Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item Então galera, nós vamos entrar aqui no mapa, vai spawnar aqui Você vai vir, aparecer uma cutscene de um carro e você vai estar spawnando aqui, beleza? O que você tem que fazer é o seguinte, entrar aqui no cassino aqui Aí você clica aqui, ó, frio GC, beleza? Tá mostrando aqui, vai dar o load aqui, não sei porquê, mas tá dando o load, vamos ver Nós tem que vir aqui galera, olha lá, carregou aqui, tá vendo? O mil de estoque, certo? Nós vai tentar pegar ele na roleta aqui, galera, aperta o E Vai carregar a roleta, aí carregou galera, vamos ver se eu tenho algum giro Vamos ver, vamos ver se eu tenho algum giro, não sei se tem giro, vai aqui Apareceu, não apareceu nada, galera Ah, é aqui embaixo, ó, start, ó Vamos ver, se é isso mesmo Não sei, eu acho que tem que ter dinheiro galera, porque é um cassino, por ser um cassino Você vai ter que pagar Olha lá Olha aqui Hum, ó que tá bloqueado Deixa eu ver galera, o que que é isso Galera, já vi o que que tem que fazer aqui galera, tá escrito aqui, ó Ó, quando você clica aqui, ó Olha lá, fica vendo Você não tem a roda desbloqueada aqui, que a roleta tá travada galera Como que destrava galera? Eu olhei agora aqui, porque na hora que eu cliquei não tinha reparado, ó É, você tem que, deixa eu fechar aqui Você tem que tá aguardando 20 minutos aqui, pra ela te estar desbloqueando, beleza? Então aguarda 20 minutos Quando você coisar os 20 minutos, você vai poder rodar a roleta, beleza? Então galera, só que não pode ficar, ficar aqui Porque senão você pode ser expulso, tá falando Fica atento, que se você for expulso, vai voltar o tempo de novo É o que tá falando ali, entendeu? Se ficar, ficar, você pode ser expulso E resultará no reset do tempo Então galera, fica aqui no mapa por 18 minutos É 18, é 20 minutos, eu acho que é 20 minutos Quando liberar o tempo, você vai poder tá roletrando ali Pra ver se você ganha na roleta, beleza? Então é isso galera, vou tá deixando o link do item Link do mapa, descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse Certo galera, quem gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui adiós e tchau